Música A Fundação Hospital Adriano Jorge deu início a semana de apresentação dos resultados de pesquisas desenvolvidas pelo PAIC Programa de Apoio à Iniciação Científica 70 estudos realizados na área da saúde nos últimos 12 meses serão apresentados até o dia 14 de agosto na instituição Essas pesquisas têm contribuído para esclarecer muitas dúvidas dos alunos e para a própria assistência à saúde dos pacientes Têm contribuído para esclarecer até mesmo os problemas que existem na política de saúde O PAIC é uma iniciativa do governo do estado do Amazonas por meio da FAPEAM E apoia com recursos financeiros e bolsas institucionais estudantes de graduação interessados no desenvolvimento de pesquisas A FAPEAM é a nossa maior patrocinadora, são 70 bolsas para o PAIC E se Deus quiser ao longo do tempo nós teremos mais participantes desse programa de iniciação científica Na formação dos profissionais que irão atuar na assistência médica, na pesquisa, no ensino no estado do Amazonas O governo do estado tem apoiado cada vez mais a área de saúde por considerar que a área de saúde e desenvolvimento de ciência e tecnologia nessa área Traz grandes benefícios para o atendimento e a melhoria da qualidade desse atendimento para a população Hoje, por intermédio da FAPEAM, nós temos o programa de iniciação científica em todas as fundações de saúde de nosso estado A partir desse programa e de outras iniciativas de apoio à pesquisa em saúde Que não só a gente está descobrindo novos diagnósticos, novas formas de tratamento Mas fundamentalmente formando profissionais para a área de saúde, melhor qualificados Isso certamente leva a uma melhoria no atendimento e no serviço que é levado à população Música Música